Oi! Aí como o domínio de transparência é uma barilha, que estava novos lá, aí a gente tem que fazer uma barilha. Vou ensinar o outro lugar, vou ensinar o outro lugar, vou ensinar o outro lugar. Eu quero fazer uma barilha, vou ensinar o outro lugar. Eu quero fazer uma barilha. Olha, eu trabalho com o outro lugar. Tudo bem? Eu trabalho com o outro lugar. Eu trabalho com o outro lugar, com o outro lugar e o outro do outro. Eu trabalho com o outro lugar. Um lugar todo aquele lugar. Um lugar todo o lugar. Há! Há! Há, há! 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 Não quem brilha? Não vai colher um p'a d'água Não! cê pega um p'a d'água Não, tu pega um p'a d'água Então p'a d'água P'a d'água Aí tu fazia Aí p'a d'água P'a d'água P'a d'água Eu vou tocar agora e... Agora vai te comer, tá foda, querendo ir mais aí. Pega mais outro. E aí pronto, velho. Aí vai pra frente, então... Quero dar mais pra fora. Aí também... Despreza a foda. Agora tá foda, mas tá foda, mas tá foda. É... Falou, vem! Aê, vem! E aí, vem! É um foda! Aê! 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 Eu vou Vai, cara Amém